Olá pessoal, sou o Professor Trevor, Mestre Manteiga, projeto Mundo com o País, Mundo com o Pinheirinho. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje vamos dar continuidade na nossa série de golpes com esquiva. Hoje vamos estar passando meia luta de compasso com esquiva lateral. Ok, pessoal? Esses movimentos e esses golpes que a gente está passando para vocês, vocês vão fazer sempre. 10 vezes para cada lado, pessoal, com a duração de 45 minutos, duas vezes por semana. E cada 10 que você fizer, você descansa dois minutinhos, tá bom? Para tomar um foro, para dar uma descansada e retoma a fazer. Tá ok? Tá ok? E vocês sempre permaneçam na ginga, tá bom? Sempre gingando, não pode ficar parado. Sempre gingando. Só para para descansar os dois minutinhos, tá ok? Vamos lá então. A gente vai estar sempre na ginga, sempre na ginga. Não está passando a meia luta de compasso, ó. Parei aqui, vou girar. Vou mão no chão e passar a perna. Ok, pessoal? Essa é a meia luta de compasso. Vamos fazer uma junção. Passei a meia luta de compasso. Recebi o contra-golpe. Vou esquivar. Fazendo então a esquiva lateral. Então vamos lá. Ginguei. Passei, ó. Parei, passei. Ó, parei aqui, ó. Esquivei. Ginguei. Outro lado, ó. Passei. Parei, ó. E esquivei. Tá bom? Você tem que ficar sempre atento. Quando eu aplicar um golpe no adversário, ele vai esquivar e vai aplicar um contra-golpe em mim. Então você tem que passar o meu golpe e já esquivar. Então você vai ter que estar sempre olhando pra ele. Você vai girar mesmo de compasso olhando, olha pra suas pernas e volta. Sempre olhando pra ver a resposta do golpe dele. Pra que você possa esquivar da forma correta. Cada esquiva que eu estou passando, ela é pra determinado golpe. Tá bom? Tem esquivas que você não pode usar em alguns golpes. Estou passando uma atividade pra vocês escrita. Explicando a cada esquiva, aonde você pode usar. Golpes frontais ou golpes giratórios. Ok? Valeu. Até o próximo vídeo. Até mais.